A equipe do VIP News estará presente quando solicitada em eventos como festas de aniversário, casamentos, formaturas, inauguração ou divulgação de lojas brasileiras. Esta é uma coluna social eletrônica. Quer participar? Saiba como. Envie um e-mail para contato arroba brasiltvnews.com com seus dados e número de telefone. A gente está esperando.